Vem aí uma novidade quentíssima. A renda fixa na RICO mudou. Chegaram as rentabilíssimas. Agora aqui você encontra o melhor da renda fixa. As rentabilíssimas. Todos os dias, as topíssimas, as brabíssimas, as rentabilíssimas da renda fixa no app da RICO. CDB. LCI. LCA. Rentabilíssima. E muito mais. O melhor da renda fixa é na RICO. As rentabilíssimas. Invista. Abra sua conta. Abra sua conta.